Mas cara, você tava falando aqui antes da gente começar que sua mão ficou roxa, né? Papai, minha mão ainda tá machucada ainda, né? Ferida, ainda tá muito machucada. Eu fiz até uma postagem da mão, tudo mostrando a mão que ficou muito roxa. Ainda tá um pouco roxo os dedos, tudo. E eu nunca fiquei em luta assim com a mão roxa. Até porque eu sempre lutei com luvas de 10 e de 8 onças, que são menores. Entendi. Nunca machuquei minha mão assim. Machuquei com um tipo de uma luva, mas foi um tendinizinho que deu aqui do lado do dedo. Mas pra minha mão ficar toda roxa assim, foi a primeira vez. Mas isso é o quê? Falta de prática? Não, a luva boa, com a marca boa da Adidas, luva muito boa. A luvas grandes de 14 onças. A bandagem tava muito boa também, tudo. Eu não sei se foi o clima da luta, tudo. A forma que conduziu tudo. O índice é duro pra caralho. Muito duro. Foi isso que eu tô falando. Aquela é muito dura, porque eu sentia a mão mesmo. Eu sentia o osso pegar nele, dar a mão no rosto dele. Entendi, entendi. Mas não por maldade minha. Eu sentia o osso da minha mão perrar na cara dele. Porque se fosse por maldade minha, eu tinha nocauteado ele. Eu segurei a mão algumas vezes. Ah, eu acho que foi perceptível pra galera que... Entendeu? Eu tirei o freio, porque é o seguinte, quando teve no quarto round assim, e meus treinadores sempre acostumados a ver o nocauteando rápido, aquela coisa toda. E eles, o instinto do lutador é derrubar. Mas meu instinto não era o derrubar, meu instinto era o show. Claro. Eu queria fazer um show, eu queria... Eu tinha a obrigação, Igor, de tirar um lutador de dentro do cara. Ninguém sabia o que o cara era lutador, né? E as pessoas apostavam ainda que ele ia me derrubar, que ele ia me nocautear. 46 anos, ex-lutador. O pessoal acha que eu bebo, o pessoal acha que eu fumo. Porra, não faço porra nenhum disso. Eu só sinto o cheiro de maconha do monarque. Mas, porra, então eu tenho uma vida muito, muito bacana, assim. Você foi lá em casa, você vê, a gente passou um dia lá em casa, você vê que eu não bebo, aquela coisa. E as pessoas acham, pelo fato de vários ex-atletas encharcar e tudo, acham que eu sigo o mesmo ritmo. E eu treino há dois anos seguidos, todo dia eu treino. Eu não paro de treinar. Agora, a nível de competição, não era nível de competição. Eu tive que um mês treinar de manhã em de tarde, fazer parte física, trocar toda a minha alimentação, pegar dois nutricionistas foda aqui no Brasil, mudar toda a alimentação, começar a tomar um suplemento, começar a tomar pré-treino, pós-treino, começar a tomar um repositor de energia, de tudo isso, porque eu treinava muito com 46 anos, o corpo não recuperava muito rápido, como 25, 26 anos. Normal. O teu negócio é futebol, né? O corpo demorava muito. Pô, futebol, eu sou craque. Você está invicto lá no campinho da casa dele. Ele já viu aí. E aí, o seguinte, então, eu tinha que fazer também uma reposição de vários suplementos do corpo para segurar a onda, aquilo tudo, velho, foi terrível. Teve reposição hormonal também? Eu já tenho um chip. Eu tenho dois meses. Tenho dois meses. Eu tenho um chip de seis meses, o doutor Aldo, que colocou em mim. E o chip que tem testosterona, GH, tudo certinho, tudo bonitinho. Pode crer. E o pinto sempre fica... Tá gravando, corre. Entendeu aí? Sim, mas e como que foi o Whindersson para você? Porque você nunca tinha lutado, você nunca fez um... Surpreendente, cara. Foi surpreendente. Foi algo assim... Eu falo que foi algo de outro mundo. O cara foi... Foi fora do eixo. Fora assim que a gente enxerga o lutador. Como aquele cara que apanha, mas ele não resiste tanto. Não é aquele que diz assim... Ah, o campeão, ele apanha, apanha, mas resiste, vai. Nada disso. E o cara não é lutador de boxe. E o cara apanhou. O cara resistiu. Na hora que ele tomou... Muita gente que quer lutador que eu conheço, que toma aquele golpe, que dá aquela cambaleada, muita gente até se joga. Eu tenho isso na minha casa. Eu tenho um sobrinho que é craque de boxe, mas não pode tomar um golpe que ele se joga. Ele fica apavorado e fica com medo. Entendi. Esse menino era um craque de boxe, de uma hora para a outra, bateu um desespero nele, que ele vai para os Estados Unidos lutar, chega lá, está sendo escadinha para os outros. Ele toma um golpe e ele mesmo se joga. Entendi. E o Whindersson não teve essa reação. Não, o Whindersson é um homem, é um cara... Ele é acima de qualquer tipo de homem que aguenta apanhar e segura a onda. Porque tem homem mesmo no boxe que toma um golpe e se joga. E ele ia para cima, né? Ele sempre estava indo... Não, ele vinha para cima, aquela coisa toda. E poucas vezes ele recuou. Sim. Pode reparar na luta que poucas vezes ele recuou. Sim. E qual era a sua expectativa? Porque você sabia que ele treinava e tal, mas você achou que, porra, ele ia ser mais lento, que ele não ia saber dar os golpes. Ele estava com o boxe legal nesse sentido. Depois, depois, monarca, depois de 32 anos de você fazendo boxe, você enxerga toda a luta. Pode crer. Eu... É tipo uma orquestra. O maestro que ele vai lá e diz qual é o tom que ele quer tocar. Você entende o ritmo do boxe? Então, pelo fato dele não ser lutador de boxe, eu sabia qual o ritmo que eu poderia tocar. Entendi. Se ele viesse muito pesado, eu vinha mais. O que é que automaticamente ele tinha que fazer? Recoar. Não, aparado. Tartaruga. E o que foi o que eu fiz? Eu já entrei pesado, eu já botei umas mãos duras logo no final. Não, eu vi. Os primeiros rounds foram fortes. Tudo quanto é lado. Uma metralhadora. Por isso que ele não... Não conseguiu desenvolver. Respeitou logo no primeiro round. Respeitou, é. E aí, boxe é isso. Se você botar uma mão dura logo no começo, qualquer um lutador, qualquer um cara que não é lutador, ou até que é lutador, ele fala, pô, eu não vou mais aí que o cara tem uma mão dura. Porque vai que ele me pega numa ali, né? E pega. Pega fácil. Porque é o seguinte. Pô, de 43 lutas que eu tenho, foi 34 knockouts. Eu tenho mais de 80% de knockouts. É uma boa estatística, né?